Todo dia quando eu pego a estrada A saudade aperta o meu peito Ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração O nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminho ao meio Peguei chuva e sedação Quando chove o limpador desliza Vai e vem no para-brisa E bate igual o meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Eu desligo meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração O nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Olho no horizonte Vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho sigo em paz Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração O nome dela Não me arrisco na banguela O nome dela Vocês O nome dela Bonito Nome dela. Nome dela. Diz-me. Nome dela. Nome dela. Obrigada.